Docinho, 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 é Maria Mole, ó, eu comprei e paguei baratinho, não vou falar onde porque não pode fazer propaganda, é Maria Mole, de nisso, cada dia que passa você tá pior, também você quer o que? 72 horas no ar, mais de 200 mensagens passadas em todos os sites, as páginas e tudo mais, de todas as formas que curam, você quer o que? Vamos à mensagem astral, ela está aqui, quantas páginas tá aberta, trocentas milhões, problema teu, se tu entendeu tudo errado, cérebro entupido, desentope esta porra e tenha leitura circular, complexo e contextualizado o rígico divino, aproveite e peça a intercessão de Mãe Emanjá, Nossa Senhora da Cabeça. Maria Mole, se estiver grávida, nem ódio, se estiver grávida também, nem ódio, se estiver grávida também, nem ódio. Agora nós estamos, é feio, agora nós estamos com uma volta nova, lavou, está nova. E aí, dona, bora aí quebrar as cadeiras enferrujadas e saber viver sempre e sempre. Com muito amor, Lord Mayor de Nilson, Lourenço de Moraes, um grande abraço.